Acidente com vítima fatal na cidade de Colônia do Gurguéia, na região de onde? Lá na região do sul do Piauí, perto de Eliseu Martins. Como foi? Quem foi que morreu? Foi meu primo, morreu de acidente de moto, estava embriagado, sem capacete e foi vítima. Como é que era o nome dele? José Soares da Silva. E na estrada de carroçal, como foi? Na estrada BR, na BR mesmo. Na asfalto mesmo? Na asfalto. A pista de rolamento, aí ele bateu em alguém ou não? Não, isso a gente não sabe, porque ele foi encontrado, já caído. Agonizando? Isso. E por quanto tempo internado aqui no HOT? Internado desde o dia 17. Era profissão do dia 17? Ele era lavrador. Não, o teu nome? Ronilson. Ele deixou quantos filhos, famílias? Ele era solteiro, solteiro. Você acha que ele tem muita pinga lá, muita fubuia naquela região? Não, não. Tem lá, como tem em todo lugar, né? É, em todo lugar tem. Não, 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 não. Bebe, bebe. Rapaz, foi... Foi tudo muito triste, né? Rapaz, viu? Verdade. A família lá, a cidade lamentando. Muito triste. A cidade lamentando, onde todo mundo se conhece. Muito triste. Muito triste. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.